Davi se desespera com o sumiço dos documentos e Heloísa acredita que não estejam com Joaquim Davi revela sua identidade verdadeira para Leônidas Matias entrega um livro a Olívia Santa afirma que Inácio ficará à frente da auditoria no cassino Giovana apoia Cipriano Santa permite que Emília participe da final do concurso da rádio Chega o dia do casamento de Joaquim e Isadora Davi vai implorar para Isadora não se casar com Joaquim Isadora tem um mal estar Davi acredita que Yolanda esteja com os documentos e no finalzinho do capítulo Isadora se casa com Joaquim